Aviões do Coó, volume 3 Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem teu amor eu corro perigo Me abraça, me põe o colo e leva contigo Me estrada, sem você não tenho destino Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E aonde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Eu falei, aviões do Coó, volume 3 Já relio seus e-mails, vi suas fotografias Fico parada no tempo, penso em você noite e dia Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono Me salva, vem me tirar desse castigo Me mata, sem teu amor eu corro perigo Me abraça, me põe no colo e leva contigo Minha estrada, sem você não tenho destino Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Oh, grita tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E aonde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você Vem, me tira essa angústia do meu coração A chuva já passou, é alta a estação Por que todo esse gelo dentro de você? Oh, grita tão alto dizendo que eu te amo Que a minha voz irá cruzar os oceanos E aonde estiver vai me ouvir dizer Não vivo sem você